Olá pessoal, a minha entrevistada de hoje é a Sabrina Alves, que foi aprovada no concurso do Superior Tribunal Militar em oitavo lugar no cargo de analista judiciário da área judiciária. Tudo bem, Sabrina? Tudo bem. Tudo ótimo. A gente vai começar a nossa entrevista. Eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão me assistindo, falando aí de onde você é, qual a sua formação, se você importar a sua idade. Certo. Meu nome é Sabrina Alves, eu tenho 24 anos, sou de Fortaleza e sou formada em Direito. E durante a sua caminhada, Sabrina, você pode se dedicar integralmente aos estudos para concurso ou precisou conciliar com outros projetos pessoais, como trabalho, por exemplo? Na verdade, eu trabalho, né? Desde que eu estava próxima de terminar a faculdade, eu sempre me preocupei muito como é que seria o pós-faculdade, tinha muito medo do desemprego, o que eu já estagiava. Então, você trabalhar e voltar a não praticar nenhuma atividade, assim, é meio complicado. Então, eu tinha muito medo de não conseguir só estudar por medo de não conseguir estar com a mente boa para fazer só aquilo, entendeu? Então, assim, eu trabalho hoje na Universidade Federal do Ceará, num cargo de assistente administrativo, no cargo de ensino médio. Passei quando eu estava no sétimo para o oitavo semestre e assumi no final do oitavo semestre. Isso já está com dois anos. E além desse concurso da Universidade, concurso STM, você já passou por outras aprovações? Não. Assim, eu me formei em 2017.2. Então, em agosto, ponto 1, na verdade. 2017.1. Em agosto do ano passado, eu me formei, né? E aí eu precisei, não, agora chegou o momento de realmente começar a estudar para concursos da área superior, porque até então só tinha feito o concurso do ensino médio, que é o concurso onde eu me encontro trabalhando no momento. E aí, o meu primeiro concurso foi o TJ Pernambuco. Não tinha, assim, tanta intenção de assumir, assim, digamos que não era o concurso que eu queria para a minha vida, mas eu queria começar, porque Pernambuco fica um pouco próximo do Ceará e eu tenho uma família também em Recife. Então, eu quis, eu queria fazer aquele concurso como uma forma de começar, começar a pegar o ritmo, saber responder as provas em relação ao tempo também, saber das pegadinhas, onde é que eu estava mais precisando estudar para me conhecer, como é que eu estava naquele momento, qual era o meu nível, foi isso que eu pensei. Então, eu me dediquei de agosto para setembro, mais ou menos para o concurso do TJ Pernambuco. Não consegui nem perto chegar a estudar o edital todo, peguei só realmente as matérias que eu tinha mais dificuldade, e aí fiz logo em seguida dessa prova, e depois eu viajei, fiz uma viagem curtinha. Retornei e já comecei a estudar para o TRF-5, para analista. Então, aí no TRF-5 eu não posso dizer assim, que eu fui mal, não, mas eu não fui bem o suficiente para ficar numa colocação boa, para ter a redação corrigida. Das 60 questões, eu acertei 43, e aí não foi o suficiente para ter a redação corrigida. E a partir daquele momento eu pensei assim, poxa, eu não vou mais ficar tentando qualquer concurso que aparecer na frente, senão não vou conseguir estudar o edital. E é muito importante, assim, muito importante você pegar o edital e estudar como se fosse um roteirinho de prova de colégio, de estudar tudo. Assim, o regimento interno é muito importante. Você olhar o tribunal, como é a organização daquele tribunal. Tudo isso é, assim, essencial. Cada questão daquela, e é o diferencial, entendeu? Assim, e tudo isso eu tinha errado. Então, eu fiquei de analisar o que é que eu ia fazer pós-TRF-5, né? E aí, quando foi em dezembro, eu fiquei sabendo que ia sair um concurso do STM, através de um Instagram, que eu sigo, que é muito bom, porque está sempre atualizando os concursos que estão para sair, os que formaram comissão. E aí, eu fiquei sabendo que ia sair esse edital, e eu parei para olhar o edital anterior. E aí, assim, eu olhei e percebi que as matérias que eu menos gostava e que eu tinha mais dificuldade eram as que caíam menos, o conteúdo era menor. E aquelas que eu tinha mais afinidade eram aquelas matérias que caíam mais. E aí, eu comecei, continuei estudando do TRF-5. Eu não tirei nenhum dia, assim, de descanso. Já estava naquele, que o importante é você adquirir um ritmo. Até você adquirir esse ritmo, não é fácil. Mas depois que você adquire esse ritmo de estudo, você sente até falta, entendeu? Então, eu não conseguia mais ir para o trabalho e não ter estudado. Porque se eu ficasse no meu trabalho só esperando alguém chegar para ser atendido, eu achava que eu tinha perdido o meu dia, que eu não estava fazendo nada. Então, eu já comecei a pegar esse ritmo e continuei. Estudando constitucional, terminando processo civil, estudando direito penal, coisas que acabam ficando esquecidas na faculdade. Como o direito penal, parte geral, que é algo que você vê no segundo semestre da faculdade. E aí, fui estudando até que saiu o edital. E aí, eu fui com todo o gás. Não, agora eu não posso errar. O edital é grande, mas é possível. São dois a três meses. Éramos dois meses e meio de preparação. É possível. Então, eu vou estudar. E é esse concurso. Eu sinto no meu coração que é esse. Aí, o que foi que eu fiz? Procurei o Estratégia. Vi os sites. Eu descobri o Estratégia. Pesquisando, sempre eu entrava no Google pesquisando cursos online pra concurso. Porque, como eu já trabalhava o dia todo, eu me deslocar era duas horas perdidas. Uma hora de ida e uma hora de volta. Então, ao invés de perder esse tempo de deslocamento, eu tinha que estar estudando. Porque eu tinha que fazer o melhor dentro do tempo que eu tinha. Eu tinha que ser eficiente, entendeu? Então, tinha que ser curso online. Não podia ser presencial. E aí, eu procurei o Estratégia no Google, encontrei e comecei. Eu descobri o Estratégia por acaso. Porque, até então, eu não conhecia. E encontrei no Google, pesquisei as aulas demonstrativas e adorei. Aí, eu adorei. Disse, não, é esse. Vou comprar porque o PDF é maravilhoso e tal. Aí, pronto. Comprei, comecei a estudar. E aí, a única pausa que eu fiz foi no Réveillon. Eu parei no Réveillon por uns quatro dias. Nem no Natal, assim, eu parei. Eu parei mesmo no Réveillon, porque eu ia fazer uma viagem de quatro dias. E já retornei e voltei com tudo. Aí, nesse meio tempo, teve carnaval. Abri mão do carnaval. Teve uma viagem pra eu passar em Fortaleza, num resort, que é o Vila Galé. Maravilhoso. Não fui, porque eu sabia que se eu fosse, eu ia estar ali. Mas, a minha mente ia pensar, poxa, falta tão pouco tempo. Uma semana e eu tô aqui. Eu não ia conseguir curtir. Então, eu preferi ficar estudando em casa. E eu disse assim, vai valer a pena, eu tenho certeza. Teve tanta certeza e realmente valeu, né? Então, qual foi a sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Assim, quando foi... No outro dia, assim que eu cheguei da prova, eu tinha uma despedida de solteira, de uma colega minha, que é casal no final de semana. Então, eu tava lá e conferindo todos os comentários, olhando e tal, pra ver o que é que eu tinha errado, o que é que eu tinha acertado, fazer uma média. E aí, no outro dia, quando o professor dava algum gabarito que era diferente da minha, eu já ficava desesperada. Meu Deus, não vai dar certo. Não foi dessa vez. O que é que eu tô fazendo errado? Aqui bateu aquele mini desespero, né? Mas aí, quando saiu a nota da minha redação, eu fiquei mais confiante. Eu achei, não, fui bem. E aí, como eles só colocaram a nota da redação e da prova objetiva, não fizeram, assim, nenhuma lista de classificação, nem nada. Eu comecei a ler a lista de todos os aprovados, a lista inteira, pra somar a nota, pra descobrir mais ou menos a minha colocação. Tipo, eu somei a nota de todos os candidatos, que tinham, tipo assim, uns 600, e fui somando pra descobrir mais ou menos em que posição. Aí, quando eu fui vendo que pouca gente tinha chegado perto daquele que eu tinha feito, eu fui ficando mais tranquila, mais tranquila, mais tranquila. Aí, na minha contagem, eu tinha ficado em sexto, porque era um computador, assim, e os nomes eram todos uns do lado do outro, não dava pra ver direito. Aí, eu vi que um site tinha colocado uma classificação, que ele tinha feito a mesma coisa que eu fiz, só que de forma mais organizada. E aí, eu tinha uma prévia de que eu tinha ficado em oitavo. Aí, eu fiquei mais tranquila, né? Porque no concurso anterior, chamaram 95 só pra Brasília. Então, eu fiquei mais tranquila e mais confiante. E, Sabrina, você é casada, tem filhos, namora, mora com seus pais? Sua família te entendeu e te apoiou nessa sua caminhada? Olha, a minha família sempre me estimulou demais, 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 demais. Minha família sempre, é, esse é o caminho. Desde que eu sou criança, minha mãe sempre me fez ter o hábito de estudar, de sempre, olha, se você quiser ser alguma coisa na sua vida, você vai ter que estudar, vai ter que se dedicar, meus pais também. Eu namoro, não sou casada, não tenho filhos, moro com os meus pais. E, assim, eles sempre me apoiaram, até porque como eu já trabalho, eles sempre disseram assim, olha, você já trabalha, mas não se acomode, não. Vai em busca de outro concurso, porque você tem potencial. Tanto eu como minha irmã, né? E aí, foi assim, super tranquilo. Agora, assim, minha mãe acreditou muito em mim. Já outras pessoas da família, meio que, é, ficavam dizendo assim, nossa, mas hoje em dia, pra pessoa passar, é, tem que ser aquela coisa bem profissional, você tem que estar, você tem que alugar uma sala pra estudar, porque agora existe sala de estudos, que a pessoa fica 12 horas, 15 horas ali numa sala, só estudando, né? E você trabalha, você tá em desvantagem. Mas eu não, eu não acreditava naquilo, entendeu? Eu, assim, naquele momento eu sabia que eu tinha chance, por quê? Porque há um mês da prova eu já tava com 70% do conteúdo visto, eu sabia que eu ia conseguir terminar, e eu sabia que aquilo era importante, entendeu? Eu, assim, de eu, não, agora, antes eu não tinha essa certeza. Se fosse em outra prova, em outro concurso, eu não teria confiança. Mas pra esse eu tinha feito, assim, tudo certo. Eu tinha estudado a matéria, tinha visto editar o completo. Acho que a única matéria que eu não vi realmente completa foi a informática. E eu vi que caía muito pouco naquela prova, vi que caíam pouquíssimas questões. E aí, eu estava confiante porque eu sabia que eu tinha feito aquilo que era o possível pra mim. Sabe quando você tem a sua consciência boa e tranquila, porque você sabe que fez tudo o que tinha que ser feito? Fiz a minha parte, se não der, é porque não era pra ser, entendeu? Então, já fui assim, eu não acreditava, eu não interiorizava aquilo. Naquele momento, não. Porque eu me sentia preparada. É diferente, assim, se eu não me sentisse preparada, com certeza aquilo ia baixar a minha autoestima, eu não ia, ia ir pior pra prova. Mas naquele momento, entrou por um ouvido e saiu pelo outro, realmente. E sua rotina de estudo, propriamente dita, Sabrina, como era? Você já comentou que estudava cerca de duas horas no trabalho, em casa? Quanto tempo você estudava? Final de semana, né? Você se dedicava exclusivamente aos estudos? Ou ainda arrumava um tempinho pra poder sair com o namorado? Com os amigos? E dentro do seu estudo, você imprimia os PDFs? Assistia videoaulas? Fazia o rodízio de matérias? Ou estudava uma testa esgotar? Como que era o seu dia a dia de estudo? Pronto. Eu estudava mais ou menos de duas a três horas no trabalho, só que antes de ir pro trabalho, eu acordava cinco horas da manhã e já começava. Até seis e meia, seis e quarenta, que era o horário que eu ia me arrumar pra ir pro trabalho. E aí, nos momentos que eu tinha, esperando o ônibus pra ir trabalhar, eu tava com o PDF na parada aberto, era um olho aqui e um olho no ônibus, um olho aqui e um olho no ônibus, pra revisar. E aí, no próprio transporte, eu já ficava lá, escutando a aula, sempre, em todos os segundos que eu tinha, eu estudava, entendeu? Assim, na volta, que geralmente era mais engarrafado, demorava pra voltar. Então, eu já ficava estudando, escutando a aula, botando conteúdo pra frente. E estudava em casa até umas onze horas, mais ou menos, da noite. E mesmo nos momentos que eu tava assim, poxa, tô cansada de estar aqui sentada, estudando, porque eu estudava num tabletzinho, né, num celular. E no trabalho, eu estudava na tela do computador, abri o PDF e ia lendo, ia escutando as aulas. Eu gostava de escutar a aula antes, porque a aula já fazia você entender 80%, o PDF fechava os 99% e as questões que eram muito, muito, eram muitas questões, assim, realmente sedimentava o conhecimento, entendeu? Então, assim, eu aproveitava todos os momentos mesmo. No momento que eu ia tomar banho, eu botava aula pra rodar, no momento que, assim, ah, tô muito, muito, muito cansada. Ah, então eu vou me deitar e vou escutar. Aí eu escutava a aula até a hora de dormir, entendeu? Eu, assim, eu gostava muito de dividir. Não vou estudar só uma matéria, só direito penal militar. Não, eu fazia assim. Todos os dias, eu tenho que ver uma aula de uma matéria e uma aula completa. Uma aula, que eu digo, é a aula 1, que tem vários vídeos, né? Digamos, a aula 1 tem 8 vídeos. Então, todos os dias, eu tinha que ver duas aulas. Uma aula de uma matéria e uma aula de outra matéria. Digamos que segunda, eu vi direito civil. Segunda, pela manhã. Pela manhã e pela tarde, no trabalho, eu consegui estudar o direito civil, ler o PDF e fazer as questões. Conseguia. À noite, eu já ia estudar outra matéria e tentar fechar aquela segunda aula. Às vezes, eu não conseguia quando era uma matéria que eu tinha mais dificuldade. Mas, ao máximo, eu tentava dividir. Sempre avançando numa matéria e noutra. Todos os dias. Se eu deixasse alguma coisa pendente, no final de semana, eu me dedicava mais. No domingo, eu estudava o dia inteiro. No sábado, eu estudava o dia inteiro. Só que, à noite, eu reservava pra mim. Sábado, à noite, eu ia pro cinema. E, domingo, à noite, eu ia pra igreja. Mas, aí, se tivesse faltando alguma coisa, eu ia estudar em todos os momentos. Como eu tô dizendo, eu ia me deitar, escutando a aula. Ia tomar banho, botava aula pra rodar. Assim, pelo fato de ter aula e PDF, ajuda muito. Porque, no momento que você não tá podendo ler, você pode escutar. E vice-versa. Então, assim, aproveitava realmente. Era o que eu tava dizendo. Eu tinha que ser eficiente no tempo que eu tinha. Entendeu? Então, era o que eu tentei fazer. Assim, eu tentava fazer isso todos os dias. Todos os dias mesmo. Reta final costuma ser um período mais estressante, né? Alguns alunos chegam nessa reta final, já tendo dado conta de todo o conteúdo. Então, dá uma relaxada, porque só por conta de exercícios, revisões. Até diminui o ritmo, o tempo mesmo de estudo. Outras, não. Você tira férias do trabalho, tá faltando conteúdo ainda, aumenta o número de horas. Como que você levou a sua reta final? Véspera de prova também. Você comentou no final de semana, você ia no cinema pra dar uma relaxada. Ia na igreja. Mas, véspera de prova pra você é dia de relaxar ou é dia de estudo ainda? Olha, pra mim foi dia de estudo. Porque eu queria, eu sentia que isso caiu exatamente aquilo que eu não revisei, entendeu? Então, pra mim foi dia de estudo, na véspera. Só que assim, eu não estudava com o mesmo ritmo, né? Um dia antes, eu já tava estudando só, vou revisar só aqui pela manhã. Revisar, vou ler assim, um modelozinho de redação. Uma coisa mais light, mas sempre procurava, revisar, olhar, pra dar uma esquentada, né? Pra não perder o ritmo de rapidez pra responder. Mas, enquanto aí, isso foi super tranquilo, porque pelo fato de ter sido a prova do SESC, né? Ser certo e errado, acaba sendo a resolução mais rápida, porque não tem itens. Então, a leitura mais curta, aí foi super tranquilo em relação ao tempo. Mas eu fui, até o último dia, fui estudando. Você comentou sobre a banca ter sido o SESC, né? Isso. Muitos morrem de medo disso, justamente por uma certa, uma errada, puder anular uma certa. Muitos já vão com estratégia pra hora da prova, de até quantas vão deixar em branco, se vale chutar, se não vale. Qual foi o seu critério aí de chute? Se ia deixar em branco ou se ia chutar aquelas que você não tinha tanta certeza? Pronto. O meu critério de... Eu nunca tinha feito prova do SESC. Até então, do TJ Pernambuco, foi uma banca chamada IBFC. E do TRF5, foi a FCC. Então, nunca tinha feito SESC. Mas, eu fui assim. Bom, se eu sei a resposta, vou fazer. Se eu tenho dúvida, mas eu já ouvi falar, eu vou tentar. Se eu não sei, aí eu vou deixar em branco. Aí, assim, eu deixei quatro em branco. Tinha 120 questões. Daí, 120, eu deixei quatro em branco. Ou seja, eu fiz 116. Acertei 105 e errei 11. Daí, 105 menos 11, deu 92... Ai, foi 94 pontos que eu fiz na prova. Foi 105 questões menos as 11 que eu tinha errado. Foi... Acabou dando 94 pontos. Então, assim, eu pensei nesse sentido. Não, não vou deixar muitas em branca, se eu sei. Só por uma dúvida mínima. Porque você não pode arriscar dessa forma, né? Então, eu deixei por uma dúvida pequena. Ah, não vou deixar em branca, eu vou responder. Mas, agora, realmente coisas que eu não tinha ouvido falar, que caiu na prova, aconteceu na prova de constitucional, caiu um pouco do histórico da Constituição brasileira. E essa pergunta eu não sabia, realmente. Eu não sabia se... Era até uma pergunta que dizia que a primeira Constituição rígida... Que todas as Constituições brasileiras tinham sido rígidas, exceto a de 1824. E aí, eu não sabia, eu não sabia desse histórico. E aí, eu deixei em branco. Olha, se eu não sei, não adianta. É melhor deixar em branco do que responder. Aí, as que eu realmente não fazia ideia, eu deixava em branco. Mas, as que eu tinha... Eu achava que era uma coisa, mas não tinha 100% de confiança, eu respondia. E eu vi que essa, realmente, é uma estratégia boa. No seu concurso, você ainda teve a prova discursiva, né? A gente sabe que, hoje em dia, não basta saber conteúdo também. Você precisa treinar a escrita. A gente está acostumado com as redes sociais, com a previar tudo. Então, como foi a sua preparação? Tanto para a parte de conteúdo, quanto na parte gramatical, a parte de escrita? Eu, particularmente, eu sempre gostei muito de gramática. Muito, 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 muito mesmo. Eu acho muito interessante. Eu sou apaixonada por língua portuguesa. E aí, eu sempre gostei muito de redação, assim. Então, eu sempre... Eu tinha uma boa base. Já conhecia o estilo. Eu peguei os PDFs do Estratégia, que mostravam alguns temas possíveis, como você deveria responder, que era um estilo dissertativo argumentativo. E ir respondendo todas as perguntas que eles faziam de acordo com o... Na estrutura própria do texto dissertativo. E aí, eu fui lendo e fui respondendo. Foi super tranquilo, assim. A prova não estava difícil. Foi muito tranquilo mesmo. Fui respondendo na ordem que ele perguntava, mas dentro do texto, do contexto. E procurando não colocar palavras que eu tinha dúvida. E sim, trocar por palavras, às vezes, até mais simples, mas que eu não tinha dúvida. Ou então, se aquela expressão ia ter uma vírgula ou não, e eu tinha dúvida, eu procurava trocar. Escrever de maneira simples, mas correta. Era assim, eu... Ah, não vou escrever bonito, se eu posso acabar errando. Prefiro escrever de uma maneira enxuta. Simples, mas que eu sei que está tudo bem ali. Está tudo certo. Sabrina, na sua preparação, se você tivesse que apontar erros e acertos, quais seriam? Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria estudado informática tanto. Porque não adiantou muito. Eu não sou... Penso numa pessoa assim que não consegue mexer direito com máquinas tecnológicas, sou eu. Por mais que eu pegue um Excel e saiba me virar o molde para você decorar os caminhos de cada função. E, particularmente, a única pergunta da prova que eu tinha certeza era a que dava para esvaziar a lixeira. Porque o resto perguntava sobre antivírus. Eu fiquei assim, não, realmente, talvez não valesse a pena ter me dedicado tanto à informática e, mesmo assim, saber que eu não iria tão bem. Mas não é um arrependimento grande, não. Como eu disse, eu tinha a intenção de fechar o edital, né? E aí eu quis estudar, estudei. Não adiantou tanto. Porque, inclusive, a prova de informática foi uma prova que caía cinco questões. Dá cinco, eu deixei duas ou três em branco. Então, foi a prova que eu mais deixei em branco. Foi informática. Porque eu realmente não sabia. Mas esse foi o único erro, assim, que eu acho que eu cometi. Era de ter me dedicado demais a uma matéria que não ia me trazer tantos benefícios. Não ia me trazer tanto retorno. E seus acertos? Acho que os meus acertos foi, assim, ter focado realmente, abrir mão. Até minha mãe brigou comigo porque eu tive a oportunidade de ir pro Beach Park, que é um parque aquático de Fortaleza. Ela disse, Sabrina, mulher, tu vai deixar tua namorada ir sozinha por esse negócio? Tu não vai. Eu, mamãe, deixa, vai valer a pena, não sei o quê. Assim, então eu acho que valeu muito a pena eu ter, abrir mão de tudo mesmo. E porque eu achava, assim, era tão pouco tempo, era três meses que podia ter um retorno tão grande pra mim que eu achava que valia a pena, assim, ficar sem sair, sem viajar. E eu saía. Eu saía, assim, à noite, num sábado, num domingo. Claro que isso não prejudicava o meu estudo. Mas, assim, quando era algo que ia tomar meu dia inteiro, eu já não fazia. Porque eu sabia que não ia adiantar, eu ia estar lá com o peso na consciência, pensando que eu era pra estar estudando, então não adiantava. Era melhor eu estudar e nos momentos que eu tinha reservado para o meu lazer, aí eu realmente curti, do quei preocupada. E também eu acho que um grande acerto foi ter, realmente, pegue o edital e grifar. Hoje eu estudei tal matéria, grifar o conteúdo, realmente terminar o edital, ter me dedicado a regimento interno da STM, ter me dedicado à lei de organização judiciária. Todas essas leis que nos outros concursos eu não tinha estudado, e que fez a diferença, porque caía, esse eu ter estudado fez toda a diferença, porque realmente cai, e caem muitas questões. E é uma coisa que se você não estudar, não adianta chutar, porque é decoreba mesmo. Então, assim, eu acho que é muito importante você pegar o edital e concluir toda a matéria dele. É, assim, acho que é o mais importante de tudo. O que você acha, Sabrina, que foi mais difícil na sua caminhada rumo à aprovação, e qual foi a sua principal motivação? O que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil é sempre a mente. É sempre você lidar com o lado psicológico, assim, porque a mente, ela tem um anjinho e um diabinho, né? O mais difícil é lidar com esse diabinho da mente. A gente fica dizendo assim, tá doida? Esse concurso aí é muito difícil, olha, os que passaram quase fecharam a prova. E ou então, quando eu errava alguma questão no momento de resolver os exercícios, eu ficava, meu Deus, sei se eu errar isso aqui. Eu tenho que saber, porque é muito importante você saber responder, né, também. E aí eu ficava assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Eu acho que o mais difícil realmente é o psicológico. Assim, em tudo, em tudo, em tudo. No vestibular, for o psicológico. Na prova de TJ Pernambuco. No TRF 5. E eu fico muito nervosa quando eu vou fazer prova, sabe? Faço até um exercício de respiração antes. Mas o mais difícil pra mim é o psicológico, assim, porque a sua mente pensa de forma negativa e positiva. E eu acho que o mais difícil é você lidar com o negativo. O mais importante é você tentar abafar essa voz. E escutar a voz do, não, tô fazendo tudo certo, tô fazendo tudo que tem que ser feito. Sabrina, pra gente finalizar essa entrevista, gostaria que você deixasse um conselho pra quem tá entrando agora no mundo dos concursos. Também uma mensagem pra aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Eu acho que eu acredito muito no poder do foco. Eu acredito que não existe sorte. Não existe, não existe, não existe. Contação e colheita. Então, eu acho que se não aconteceu até hoje, é porque tá faltando algo pra ser feito. Não adianta você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, é focar. Focar, estudar, fazer. Mesmo que você não tenha o tempo o dia inteiro, estudar ao máximo dentro daquele tempo que você pode. Concentrado, evitar celular, que é a maior distração que tem a celular. Assim, focar nos momentos que você tem, estudar realmente, procurar ver o edital inteiro. E, assim, constância. Também não adianta você se isolar do mundo e estudar um mês e fazer um concurso. Ah, não passei, não tenho capacidade, não nasci pra isso. Não existe esse negócio de nascer pra isso. É muito fácil depois eu chegar pra fulano e dizer, ah, você nasceu pra isso. Não. A pessoa, ela sabe aquilo que ela passou pra estar ali, entendeu? Os esforços, ninguém nasce com... Tudo bem que em determinados casos pode até existir um dom, alguma coisa, mas o esforço, com certeza, é o mais importante. E também não adianta você se excluir do mundo e estudar 15 horas por dia se você não vai aguentar esse ritmo. Eu acredito que você, se você tiver uma constância durante um certo período de tempo, realmente é só questão de tempo mesmo. Sabrina, eu quero agradecer por você ter topado vir a São Paulo e conceder essa entrevista. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns pela aprovação. Por nada, obrigada pelo convite. E a Sabrina participou de um bate-papo ao vivo, justamente com outro aprovado nesse concurso. Se você assistiu, pode mandar a sua pergunta, mas se você não assistiu, não tem problema que o vídeo continua disponível aqui no nosso canal. E você também já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você na próxima. Tchau!